Esse texto nos ensina que esse estado de impiedade pode, quando reconhecemos isso, realmente nos ensinar muito sobre o próprio amor de Deus. João Calvino também fala o seguinte, pelo fato de louvarmos a Deus como nosso Deus, abre-se para nós a fonte de todos os tipos de bens inimagináveis e desejáveis, pois Deus não é só o maior de todos os bens, mas também a sua essência e plenitude. Ele, entretanto, torna-se o nosso Deus por meio de Cristo. Somos inimigos, rebeldes, que devem entregar as armas em rendição. Inimigos que o pai transforma em filhos pela obra amorosa e justa do seu próprio filho unigênito.